Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vou contar para vocês como eu vim para os Estados Unidos, por que eu vim para os Estados Unidos. E eu espero que vocês gostem. Eu vim para os Estados Unidos com Alper, com um programa de intercâmbio chamado Alper. E para quem está se perguntando o que danado é Alper, então, Alper é um intercâmbio onde meninas do Brasil ou de outros países do mundo se aplicam para ter uma experiência vivendo com a família americana. Pode ser que a família tenha uma outra nacionalidade, mas viva aqui no país. E a gente vem para tomar conta dos filhos deles. Existem Alper em outros países do mundo, mas eu não vou entrar nessa parte, porque a minha experiência é com os Estados Unidos. Para ser Alper nos Estados Unidos, você tem que fechar com uma agência, até onde eu sei e foi o que eu fiz. E você tem que cumprir certos requisitos, como ter uma certa idade, eu acredito que ainda seja até os 26 anos em relação aos Estados Unidos, ter carteira do motorista, ter uma certa quantidade de horas de experiência com crianças e ter um nível de inglês aceitável. E eu acho que basicamente é isso. E eu falei que as agências exigiam um certo nível de inglês, né? E de fato, e como que eu aprendi inglês? Bom, quando eu descobri o programa lá em 2016, a partir dali eu comecei a assistir séries e filmes só em inglês. Então, no começo eu colocava a legenda sempre em português para me adaptar e depois eu comecei a colocar só tudo em inglês mesmo, o áudio e a legenda. E por dois anos, já que eu só vim para cá, spoiler, em 2018, eu só fiz isso. Eu assisti filmes e séries e ouvi músicas tudo em inglês. Então, isso me ajudou demais o meu listening a melhorar. Claro que eu não tinha a prática, eu não tinha uma pessoa que estivesse conversando comigo para desenvolver isso. Mas, mesmo assim, me ajudou demais. E eu estudei por seis meses numa escola de idiomas lá em Recife, porque eu trabalhei lá. Então, eu tive a oportunidade de estudar lá também. E isso é muito bom para mim. Para destravar um pouco, se bem que quando a gente chega é um choque, né? É totalmente diferente e você fica, claro, envergonhada. Eu acho que muita gente sente a mesma coisa de, nossa, vão estar me julgando porque eu vou estar conjugando os verbos errados. Mas, na verdade, você só tem que se dar a oportunidade, porque o importante é você se fazer entender e não falar perfeitamente correto. E foi assim que eu aprendi inglês. Como eu descobri o programa de Alper? Então, lá em 2016, assistindo um vídeo aqui no YouTube, ele me sugeriu um vídeo que falava sobre o programa e eu cliquei e comecei a assistir. Então, depois disso, eu vi uma chance de poder vir para os Estados Unidos. E eu comecei a pesquisar muito. Parecia bom demais para ser verdade. Você poder vir para cá e viver a experiência e ficar um ano ou talvez dois anos, porque o programa pode ser estendido por mais seis, nove ou doze meses, depois de finalizar o primeiro ano. Então, parecia muito bom. E a vontade de vir para os Estados Unidos, ela surgiu quando eu ainda, não sei, talvez lá na adolescência. Desde criança, eu já sonhava em ter uma experiência e viver em outro país. Não era especificamente nos Estados Unidos. Eu lembro que na época, quando eu era criança, eu sonhava em viver no México. Então, a pessoa que cresceu assistindo novelas mexicanas. E aí, eu sonhava em viver no México. E aí, quando chegando a fazer adolescência, eu comecei a sonhar em viver aqui nos Estados Unidos, ter essa experiência, sair do Brasil. Mais uma vez, a fase de assistir muitos filmes americanos e achar a cultura maravilhosa. Coisa que muita gente vai entender. O meu processo. Bom, eu só iniciei, de fato, o processo de ir em busca das agências em 2017. Já tinha passado na metade do ano. E aí, foi quando eu entrei em contato com duas agências, que foi a que me interessou. E me decidi por vir pela cultura OK. Então, eu entrei em contato com eles, assisti a primeira palestra, decidi que eu ia vir com eles. E comecei a resolver todas as partes do processo que eles exigem, né? Preenchei todos os formulários, fazia as entrevistas. E aí, eu acredito que essa parte de entrevistas e formulários durou ali mais ou menos umas duas semanas. Da metade pro fim de outubro de 2017, eu fiquei online. E no total, eu fiquei sete meses online. Eu tive 17 famílias do meu perfil incluindo a família que eu fechei. E aí, se passaram os meses, eu tive 17 famílias, como eu disse. Eu tive famílias de estados diferentes. Eu não tinha um estado específico que eu queria vir morar no começo, mas depois eu comecei a colocar na minha cabeça que eu queria ir morar no Colorado. Não aconteceu. Eu não tive família do Colorado. Eu tive famílias de vários estados, como Nova York, New Jersey, Minnesota, Washington State, não a capital, Michigan. E outros estados que eu já não me lembro. Califórnia, vários. Mas, enfim, nada, nenhuma delas batia com o que eu realmente queria. Eu não tinha tantas exigências, mas eu tinha certas coisas que eu gostaria de ter no meu ano. Mais ou menos na metade de abril, eu acho. A família que eu fechei entrou no meu perfil. Então, a gente começou a conversar. Era um pai, uma mãe, três meninas. No caso, duas meninas e a mãe estava grávida na terceira. E aí, eu gostei muito deles. Eles não tinham todos os requisitos que eu gostaria também, mas eles tinham a maioria. Uma das coisas que eu não queria era que fosse uma mãe que ficasse em casa. E ela, no caso, era. Mas, mesmo assim, eu decidi fechar com eles depois de alguns videochamadas. Eu gostei muito das meninas, eu gostei da mãe, eles pareciam ser boas pessoas. E, então, no começo de maio, eu fechei, né? Eles me pediram o match e eu decidi e fechei com eles. E aí, né? Foi felicidade. As agências mandam todos os papéis pra você tirar o visto. Então, eu preenchi tudo, fiz. E no dia 1 de junho de 2018, eu fui tirar meu visto lá em Recife. Eu me lembro como se fosse hoje. E a minha mãe foi comigo. E ela ficou me esperando lá de fora, né? Eu lembro que a minha entrevista foi muito rápida. Eu tava muito nervosa. Mas, eu tava me contendo pra mostrar a seriedade. Quando eu saí, eu tive o visto aprovado. E eu saí, eu tava, assim, num êxtase tão grande que eu ainda não acreditava no que tinha acontecido. Eu nem lembrava direito as perguntas que o Conso tinha me feito. Porque, eu não sei, eu fui num automático, mas deu certo. E, mas eu fiquei muito feliz. E foi isso, comemorei. Mas, a ficha não tinha caído. Eu acho que a ficha só foi cair no dia que eu peguei o passaporte pronto com o visto. Quando eu vi o visto, foi um momento que eu falei, poxa, é verdade. E eu lembro que eu chorei naquele dia, porque era muito irreal. E no dia 17 de junho de 2018, eu embarquei pra essa grande aventura, que era vir morar aqui nos Estados Unidos. Que era poder sair do país e ter essa nova experiência. E foi muito louco, porque eu nunca tinha dado de avião. E, nesse dia, eu peguei três voos diferentes. Porque foi desse jeito que a agência comprou as passagens, né? Então, eu peguei o voo de Recife pra São Paulo. De São Paulo, eu encontrei algumas outras meninas que iam no mesmo embarque que eu. E a gente pegou um voo pro Chile. E do Chile, a gente pegou um voo pra Nova York. E era uma pessoa que nunca tinha andado de avião uma vez. Andou três vezes, né? Numa viagem só. Eu lembro que a chegada em Nova York foi muito mágico, né? E, não sei, era uma coisa tão maluca que eu senti demais. Sabe? Quando eu saí de Recife, eu tava chorando. Porque, né? Eu tava montando o circo, mas o avião tava chorando. Porque eu ia deixar minha família, eu não sabia quando é que eu ia ver ele de novo. E era uma coisa nova. Mas, quando eu cheguei em Nova York, antes de pousar, eu comecei a chorar de novo. Eu tinha que me emocionar. Eu não tava chorando assim loucamente, mas eu tava tentando contar um choro que eu não conseguia. Era uma emoção. E eu só tinha visto Nova York lá de cima. E, mesmo assim, essa emoção já veio assim que eu nem consigo explicar. Então, eu lembro de pensar assim, nossa, eu tenho que parar de chorar. Quando eu descer na imigração, eles vão achar que tem algo errado. E eles vão fazer muitas perguntas. E eu vou ficar muito nervosa e eu não vou entender nada. Então, foi bem louco. Mas, foi desse jeito. Mas, no fim de tudo, eu consegui me controlar. Eu cheguei e passei na imigração. Foi muito rápido também. Eles não me fizeram muitas perguntas. Eu tava com os papéis da agência, né? De onde eu ia, a família. E aí, eles não me fizeram muitas perguntas. E aí, passando da imigração, né? Eu encontrei outras meninas que vinham em outros voos também. E a gente foi encontrar as pessoas responsáveis que iam levar a gente pra escola de treinamento. Porque, no caso da Cultural Care, eles têm uma escola de treinamento lá em Nova York. E a gente fica cinco dias lá, se eu não tô enganada. Num determinado dia, a gente tem um tour pra explorar um pouco de Nova York. E os outros dias são aulas o dia inteiro sobre diversos assuntos relacionados a chegar na família, a como vai ser o ano de ir ao pé, o cuidado das crianças, enfim, essas coisas. Até que chega sexta-feira, que é o dia de ir pras famílias. Então, as meninas, elas... Quem tá em outro estado, né? Pega o voo, às vezes pega o trem. E quem tá mais perto, a família vai buscar até na escola mesmo. Ou a agência leva a um determinado ponto e alguém da família vai buscar ao pé. E foi isso que aconteceu. A agência me levou a um determinado ponto aqui de New Jersey. Eu lembro que a minha rocha foi me buscar, ela tava sozinha. E foi bem estranho, assim, porque eu não sabia direito o que conversar. Eu fiquei meio tímida. Mas a gente foi buscar a menina mais velha. E aí, depois, a gente foi pra casa deles. Ela começou a me falar um pouco da rotina das meninas, o que eles esperavam. E me mostrar, né? Fazer o tour da casa. E o primeiro momento que eu pensei foi Eu nunca vou aprender a andar nessa casa. Porque eu não tava acostumada com uma casa tão grande. Então, mas, né? Eu aprendi. Depois disso, a gente foi buscar a menina do meio. E depois que a gente voltou, eu conheci o bebê, né? Como eu disse, ela tava grávida. E quando eu cheguei lá, o bebezinho, a menina, tinha três semanas de vida. Hoje ela tá com... vai fazer quatro anos em alguns meses. E foi legal a chegada na família, né? Eles pareciam super receptivos e gentis. E aí, foi se passando o tempo. Chegou ali, mais ou menos, em dezembro. Já tava lá na metade do meu ano. E passou, né? As festas. Chegou janeiro. E aí, eu soube que eles estavam com o pensamento de mudar de estado. Que eles queriam ir morar na Califórnia. E, no caso, depois aconteceu. E eu fiquei... Ah, eu não queria ir. Porque, né? Eu tenho meus amigas aqui. Claro que eu podia fazer novas amizades. Mas, mesmo assim, ter esse sentimento. O sentimento aqui, quando você é ao pé, é tão louco. Que uma coisinha pequenininha se torna uma coisa imensa. E... Só quem vive sente. E sabe. Eu continuei. De toda forma, eu sabia que eu ia querer fechar com eles novamente. Então, chegou ali, mais ou menos, em fevereiro. Eu ia pro Brasil. Né? Eu ia tirar minhas segunda férias. E eu ia visitar minha família. E, um pouco antes de eu ir pro Brasil, eu conheci o que hoje é meu marido. O Taylor. Depois disso, né? Eu fui pro Brasil. Fiquei uma semana lá. E aí, voltei. E continuei o meu ano. Eu já tava bem cansada. Porque é exaustivo, né? Morar com seus patrões. E tá meio que disponível o tempo todo. Não é assim. Você não tá disponível, obviamente. Mas a sensação é essa. De não liberdade. Enfim. Então, eu já tava bem cansada. Mas eu queria ter a experiência de mais um ano. O primeiro ano já tava sendo muito bom. Eu conheci muitos estados daqui. Eu cheguei aí no Brasil. Eu tinha adquirido coisas que eu queria. E eu tinha ido pro México sozinha, né? Eu fui pra Cancun sozinha. Então, eu já tinha sido... Eu tinha conhecido pessoas maravilhosas. Então, já tava sendo um ano incrível. Apesar dos problemas. Que, claro, né? Acontece. Vida real. Logo nas primeiras conversas que eu tive com a mãe das meninas. Ela me falou, né? Como que eram as meninas. Que a mais velha era mais calma. Mas que a do meio, né? Que no caso, naquela época, era mais nova ainda. Porque ela tava grávida. Tinha uma personalidade difícil. E que... Ela não era muito fácil de se lidar. Mas, mesmo assim... Eu fiquei, né? Um pouco receosa com isso. Mas, mesmo assim... Eu decidi aceitar o desafio. Ela não era uma criança muito fácil. De personalidade mesmo. Ela chorava bastante. Por qualquer motivo. Mas, mesmo assim... Ainda não foi um... Era cansativo, claro. Mas, ainda assim... Não foi nada de outro mundo. Não era uma criança que... Que me batia. Ou nada disso. Mais ou menos, ali no fim de fevereiro. Eu voltei do Brasil. E a mãe das meninas, né? Veio conversar comigo. Perguntar se eu ia querer fechar com eles novamente. Mas, que tinha ali a possibilidade deles mudarem de estado. Se eu ia querer isso. E aí, né? Eu já tava meio que... Ah! Vai ser legal morar lá na Califórnia. Apesar de ter meus amigos aqui. E eu tinha acabado de conhecer, né? O Teu. A gente tava no comecinho ainda. Basicamente de conversas. Não era um namoro. Porque a gente só tinha se contado duas vezes. Eu tinha um lado de que eu queria ter... Uma nova experiência. Mas, ao mesmo tempo... Eu tinha o receio de cair numa família não tão boa. Então, isso me fez... A decidir que eu ia fechar com eles novamente. E aí, eu, né? Falei que eu ia, sim, fechar com eles. E aí, passou mais um tempo. E chegaram os papéis de extensão. A gente fez o que tinha que fazer, né? Seria pra mais um ano. E meu segundo ano começaria em junho. Então, eu segui. Finalizei o meu primeiro ano em junho. E aí, comecei meu segundo ano em junho. Eu já tava bem cansada. Mas, tava ali firme e forte. Eu trabalhava de segunda a sexta. Trabalhava, normalmente, ali entre sete e sete e meia. Até cinco da tarde. Entre a decisão de mudar de estado ou não mudar de estado. Eles... Eu não lembro o mês exato. Mas, eu acho que foi mais ou menos ali em julho. Eles me falaram que eles não iam mudar mais. Pelo menos, não pelos próximos um ano, dois anos. Falei, então tá bom. Então, isso é bom. Porque eu vou continuar o meu programa. Eu vou acabar. E tá tudo certo. Mas, quando chegou ali, mais ou menos em setembro. Eles me falaram, novamente, que a ideia de mudar pra Califórnia tinha se fortificado novamente. E que eles tinham decidido que sim, eles iriam mudar. E não ia demorar tanto. E aí, eu fiquei. Poxa, e agora? Claro, eu falei pro Taylor isso. A gente ia dar um jeito. Por mais que ele ficasse aqui do lado do país. E eu, lado outro lado do país. A gente ia dar um jeito. Faltava nove meses pro meu programa acabar, né? E quando chegou outubro, no dia 13 de outubro, eu e o Taylor, a gente foi lá no Central Park. Ele me chamou pra ir. E eu achei que a gente ia passear e tal. Mas, na verdade, ele pedia em casamento naquele dia. Claro que eu fiquei muito feliz, né? Eu fiquei, assim, sem bem acreditar no que tava acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei. Ah, falta bastante tempo, meu programa acabar ainda, né? Faltou oito meses. Então, eu acho que eu vou continuar meu programa. E aí, a gente casa. E aí, eu voltei pra casa naquele dia, né? A noite. E no outro dia, a mãe das meninas me chamou pra conversar. E aí, ela colocou os pontos dela. Ela me falou que já não achava que eu tava tão feliz com o programa. E que, apesar de eles gostarem muito de mim como pessoa e com o trabalho que eu fazia com as meninas, que as meninas me adoravam e tudo mais. Mas, que eles achavam melhor que eu fosse buscar uma outra família pra ter uma nova experiência e ver se o programa ainda fazia sentido pra mim. Eu meio que concordei, né? Porque eu realmente tava bem cansada já. E três crianças não é fácil. E, apesar de eu adorar as meninas, muita coisa tem acontecido. Tinha sido um ano muito bom pra mim. Eu tinha feito muita coisa. Tinha acontecido muita coisa. Mas, coisas ruins também tinham acontecido. Tinha me apalado bastante, né? E aí, logo depois da conversa, eu já falei pra ela que eu tenho pedido casamento no dia anterior. E aí, ela ficou assim, meio que em choque. E nós duas começamos a chorar, porque, né? Eu tava contando como foi. E aí, ela se emocionou também, falando que eu merecia. Um cara bacana feito o Taylor. Enfim, falei pro Taylor, né? O que tinha acontecido. E aí, até então, o pensamento era... Ok, vou procurar outra família, mas vou tentar encontrar uma família perto daqui, né? Num estado, no máximo, vizinho. E ok, mas acabou que depois eu fui começar com o Taylor fisicamente. E ficou acordado que não, que o programa já não fazia sentido pra mim. E que pra que eu ia procurar outra família, com risco de achar uma família longe. Se a gente tava noivo e a gente podia casar em qualquer dia. Nunca pensei na minha vida que eu ia ficar noiva e casar logo e seguida, assim, muito rápido. Mas foi o que aconteceu. E aí, a gente casou dia 25 de outubro de 2019. Uma coisa bem simples. A gente só casou na corte mesmo, que é como se fosse o cirio aí do Brasil. Tavam os tios do Taylor, né? Os pais dele. E a avó dele, o irmão. Eu e ele, obviamente. E uma amiga minha. A minha mãe assistiu. E foi muito especial, apesar de não ter sido nada grandioso, assim. E na semana seguinte eu ainda tava cumprindo o prazo que a agência exige ali quando você tá de rematch, né? Que você fique com a família. E aí logo eu já contei pra família e aí eu continuei a semana e contei pra coordenadora. Porque fica uma pessoa responsável por uma quantidade de meninas de uma determinada região. Então, eu tinha a coordenadora e eu contei pra ela que eu tava saindo do programa porque eu tinha casado. E ela falou que tudo bem e que me pediu a cópia de certidão do casamento, né? Pra provar que eu não tava ficando num país ilegal e que a partir dali a responsabilidade já não era mais da agência por eu estar aqui. E aí tudo bem, fiz isso. Só esperei a certidão ficar pronta, enviei e pronto. E saí do programa e no dia 1 de novembro de 2019 eu mudei da casa da família pra morar com o Taylor, né? Mas eu continuei com a família até janeiro. Porque foi quando a au pair seguinte chegou. Eles me pediram que eu ficasse, já tava super adaptada com a rotina das meninas e as meninas a mim. E eles me pediram que perguntaram se eu poderia, né, ir continuar indo pra casa deles e ajudar eles. E eu falei que sim e foi isso que aconteceu. E foi essa a minha história de como eu vim pra cá. Eu sou muito grata por tudo, mesmo com os momentos que foram de dificuldade. Eu sou muito grata mesmo assim. Eu sou grata pela família que me deu a oportunidade de ter a experiência com eles. Não foi perfeito, nunca vai ser perfeito porque as pessoas não são perfeitas, né? Ninguém é perfeito. E você tem desavenças e não concorda com coisas de pessoas da sua família, que tem o seu sangue. Quanto mais pessoas que você nunca tinha visto na vida, com pessoas que não tem a sua cultura, a sua língua, que não são seus parentes. Mas, mesmo assim, foi gratificante e enriquecedor a experiência que eu tive. Eu tenho um carinho pela família e respeito por eles. Eu não tive grandes problemas com eles, como eu disse. Então, eu só sou grata. Grata a tudo que Deus me proporcionou até agora. O programa de au pair, ele não é um intercâmbio fácil. Como eu já disse, vou repetir novamente. Viver com os chefes não é fácil. Você sair da sua zona de conforto, porque é isso que o programa é. Não é fácil você deixar sua família, país, amigos, o que for, pra trás por um determinado tempo, né? Que você ainda não... você sabe quanto que é, mas em tese, porque pode ser que seja maior, pode ser que seja menor, vai que você desiste. Mas não é fácil. Eu acho que quem vir tem que vir com foco e meta no que quer. Mas vir com a consciência de que vai ser desafiador. Todo dia. Todo dia vai ser desafiador. E, como eu disse, pequenos sentimentos se tornam imensos aqui, que nem dá pra imaginar quando você não viveu ainda. E vem com a mente aberta de querendo viver tudo que o programa tiver pra oferecer pra você. E o programa de au pair é uma ótima oportunidade pra quem quer viver essa experiência fora do país. E é um programa mais acessível em comparação com outros tipos de intercâmbio. É um programa onde você consegue ficar o maior período, até onde eu sei, né? De outros programas, o maior período que você consegue ter experiência vivendo aqui. Então é uma ótima oportunidade. Faça suas pesquisas. Converse muito bem com as famílias. Tenha pré-determinado o que você quer em relação ao seu ano. Porque o ano é seu, é você que vai fazer ele. No fim da história, é você que vai criar a sua própria vivência e experiência dele. Mesmo com os perrengues e problemas, eu acredito que muitas das pessoas que já fizeram, no fim de tudo, ainda falam valeu a pena. Então é isso, gente. Eu deixo aqui a minha história de como eu vi, da minha experiência com o au pair. E se isso serviu pra você de alguma forma, por favor, se você gostou do vídeo, deixa um like. Se inscreve no canal. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Pode ser dúvida, sugestão, pergunta. Com certeza eu vou responder vocês. E é isso. Um beijo. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho